Fala galera, aqui é o Abut e estamos de volta com mais um vídeo de Fish.io Hoje pronto pra liberar a Super Baleia Vermelha Mano, eu já liberei quase todos os peixes desse jogo Só falta liberar só esses três e eu vou tentar liberar pelo menos um nesse vídeo, cara E o mais fácil é a Baleia Vermelha, porque os outros, mano Caraca, olha isso, tem que pegar 50 do peixe escorpião e 70 desse peixe roxão Tá muito longe, bora tentar liberar ela, deixa eu começar com o último peixe O peixe puffer, bora lá, bora jogar, deixa o like, se inscreva no canal E vamos disputar contra quatro brasileiros, foi lá Vamos lá, mano, e pra eu liberar a nossa Baleia Vermelha, eu preciso eliminar 10 delas, cara 10 Baleias Vermelhas Então vamos dar prioridade a elas, cara Se eu ver uma Baleia Vermelha, eu vou atrás e tento eliminar Ó, ó esse peixe aqui, ó o roxão aqui, ó Ah não, esse ali era a piranha Ó, Baleia Vermelha Ó, roxão, quase, cuidado, bate ali Ó, outra Baleia Vermelha, já eliminei duas Eu acho que vai dar bom, hein Eu acho que vai dar super bom, cara Ó, eliminei o chefão Em 49 segundos, se eu não for eliminado, eu ganho Olha que legal E não ganhei, porque eu fui eliminado por aquele peixe bestão ali Beleza Caraca, fiz 15 kills, hein Quase que eu venci, velho Faltava 34 segundos Que isso, mano Eu eliminei dois e só deu que eu eliminei um Por isso que demora, velho Beleza, deixa eu jogar com a que mais me dá sorte Que é a famosa piranha E vou mudar para a arminha do Poseidon Foi lá E nessa partida temos Nenhum brasileiro, hein Caraca, só tem eu de brasileiro, velho Ó, cuidado com a Tartaruga Invencível Sempre cuidado com a Tartaruga Invencível Que geralmente é ela que elimina a gente, ó Ó, ó lá Ó, vocês viram que eu eliminei uma Baleia daquelas lá Vamos voltar já direto, depois eu vejo, ó Nessa partida vamos ter Dois brasileiros Boa Sai fora Tartaruga Invencível Ó, eliminei outra, boa E eu tenho que priorizar a Baleia Vermelha, mano Ó, esse peixe aqui também é raro Esse peixe aqui também é raro É o mesmo, né Mano, perigoso liberar o peixe roxo antes da Baleia Vermelha Tá aparecendo bem mais Ó, elimina a Tartaruga Elimina o Tubarão Lembrando que eu sempre uso a Tag AB Ó, sai fora, mano Caraca Então se você é o inscrito maneirão E quer fazer parte do Clube AB É fácil, cara É só você utilizar a Tag AB Ó, o chefão tá aí Caraca, velho De novo faltando 35 segundos E falta 6, cara 6 pra liberar a nossa Baleia Vamos com a outra Baleia Pra ver se dá sorte e faz aparecer outras Baleias maneironas Contra 1, 2, 3 brasileiros Foi lá Ó Ah não, mano Elimina Ó, eliminei uma Baleia Vermelha, cara Quero ver não contabilizar isso Ó, outra aí, ó Ó, duas Duas Baleias Vermelhas, cara Tá até aparecendo ali no meu bico, ó No meu narigão Nossa, quase que eu morri Boa Elimina a Tartaruga Agora elimina a Piranha Boa demais Primeiro lugar Ó, lá vem o chefão, mano Ele, mano Fui atrás do chefão com tudo E eliminei ele Já tô com 860 pontos Mano, tô gigantesco, velho Tô muito gigante E se eu ficar aqui no canto, ó Se eu ficar aqui no canto Eu consigo sobreviver Não vai vir ninguém desse lado aqui, ó Acabei de achar a estratégia, mano Depois de 3, 4 vídeos desse jogo Eu descobri como que faz pra ganhar É só ficar nesse canto aqui Mas você é bem assim, Abut Ó, daí elimino o chefão Bem de boinha Faltando 5 segundos É só a gente vir aqui, ó E eliminando todo mundo Boa demais Eliminei 19 players Consegui a vitória Mano, que isso, velho Tá bugado isso Eu eliminei um monte Desses caras aqui E deu que eu eliminei só um Tá tudo errado Vamos jogar com um Nemo, então Uma, boa Duas, boa Cara, será que só conta Um por partida? Tipo, eu eliminei dois Na última partida Contou só um Na outra vez também Eu tinha eliminado dois E contou só um Eu acho que é isso E vamos tentar bater também Record de kills Na última partida Que eu consegui terminar Eu eliminei 19 Vamos tentar bater recorde de kills Também, então Oi, vamos tomar cuidado Com o chefão Porque ele tá maior que eu Ele tá com um narigão Maior que o meu, velho Bem maior ainda Por sinal, velho O cara tá com 2.590 pontos Ó, quase me acertou, mano Que isso, velho O maluco é muito rápido Ó, quase morri Nossa, o cara tá gigantesco, mano O que eu vou fazer? Nossa, o cara tá muito grande Mas eu eliminei ele mesmo gigante Eliminei ele mesmo gigante Peguei toda a massa dele Ó, acabei de eliminar Outra baleia vermelha, mano E eliminei outro chefão Eliminando todo mundo 18 20, já bati meu recorde 21, novo recorde Boa demais 21 kills E agora contou 2 Não, agora contou 1 de novo 21 kills E novamente contou Que eu só eliminei 1 baleia vermelha, mano Vamos agora com O peixe gordão Com essa Com essa mesma arma aqui Que eu gostei Foi lá E vamos tentar bater o recorde E eliminar mais de 21 peixes Já vem aqui, ó Elimina esse bestão aqui Boa demais Já vem aqui, ó E elimina esse bestão aqui Já vem aqui E dá um up nesse daqui Ó 1 baleia vermelha, velho Se tivesse contando certinho Eu já tinha ganhado Boa Boa Agora fugiu E dá na cabeça dele Boa demais Arriscando tudo Na maior velocidade do mundo Ó Já elimina Vamos Vamos ganhar na velocidade, velho Acho que eu nunca joguei Tão rápido assim Esse jogo, ó Ó Mano Ó Apareceu a tartaruga invencível E me pegou por trás, cara Mano, ó Falta 4 das baleias vermelhas Vamos com a nossa tartaruga, então E vou mudar para a katana Foi lá Foi lá Já vem aqui, ó E pum Elimina 1 Já vem aqui, ó E pum Elimina 2 Já vem aqui, ó E pum E pum 3 Ó, sai fora E 4 E 5 E 6 Não, já tá no 7, né Contei 6 e já tava no 7 9 10 Lembrando que o meu recorde é 21 kills Ó Já elimino o chefão E já é eliminado pela minha irmã A tartaruga Ó, eu eliminei Acabei de eliminar a baleia aqui Se não contar É sacanagem Vamos super rapidão E ó Apareceu o chefão Eliminei todo mundo Mano, vamos com tudo Só tomar cuidado com os invencíveis Só isso Só com os invencíveis Ó, matei outra baleia Agora se eu não liberar a baleia O jogo tá zoando com a minha cara Ó Que isso, mano Mano Baleia Acabei de liberar A super baleia raríssima Que eu precisava eliminar 10 Acabei eliminando mil E agora só que eu liberei, velho Então se você assistiu o vídeo até aqui Comente nossa palavra secreta Baleia rara Baleia rara Porque ela, mano É muito difícil de conseguir Bora pegar ela Vamos com o laser Vamos lá, baleia Mano, eu preciso ganhar pelo menos Uma partida com essa baleia, hein Vamos lá Eu já vou correndo aqui, ó Cadê? Boa Elimina 3 Triple kill Quadra kill Penta kill Sei lá agora Kill, mano 6 seguidos, velho Boa Ó, eliminei o chefão Mano Agora calma Eu tenho 1 minuto Eu preciso sobreviver 1 minuto Pra ganhar a partida Pelo amor de Deus, cara Vamos ganhar a partida, mano Cara, tô morrendo de medo de morrer, velho Morrendo de medo de morrer Que isso, velho Mano Cuidado Caraca Não, cuidado Elimina Boa 28 segundos Mano Que isso, velho 20 kills Ai, quase que eu morri 21 kills 22 kills Novo recorde 24 Não, quase que eu morri Elimina o chefão Vitória Finalmente, mano Consegui a vitória Tão sonhada Com a nossa Baleia vermelha Super rara Então se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau.